Oi pessoal, aqui é o João falando. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como que faz para indexar os links de sites de web 2.0, onde em outro vídeo que está aí no meu canal, eu mostro como criar e estruturar um site de web 2.0 para linkar para seu site principal. O site de web 2.0 são sites como no wordpress.com e no blog, por exemplo, é também um site de web 2.0. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você faz para indexar. Por que é necessário fazer essa indexação? Porque se você for esperar pelo Google, que ele faça isso naturalmente, vai levar muito tempo, pode levar um mês, dois meses, para fazer esse processo de forma natural. Então é preciso forçar o Google a fazer essa indexação. Por isso eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Um dos sites que eu utilizo para fazer esse processo é o Linkcental. Você vem aqui no Google e digita linkcental.com e daí você vai fazer um cadastro. Chega aqui nessa página, você clica aqui em SIGUP. Aqui ele pede para você colocar um e-mail, um nome, uma senha, repetir a senha, clica aqui em Não Sou Um Robô. Ok? E depois clica em SIGUP. Eu não vou fazer o cadastro porque eu já fiz, eu já tenho o meu cadastro aqui. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço o processo. Aí você, depois que fazer, quando você fizer o cadastro, você vem para essa página. Aqui você vai clicar em Campanha e vem para aqui, para essa página. Aqui depois você clica em Adicionar Nova Campanha, certo? Em Adicionar Nova Campanha, você tem que dar um nome à sua campanha. Vou colocar aqui Campanha... 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 001. Dá um salve na campanha. Eu vou pegar aqui um URL de um site de web2.0 que eu criei. Aqui pede para você colocar a URL. Você vem aqui e cola a URL aqui dentro. Aqui diz que se você quiser, ele vai indexar essa URL de imediato, hoje mesmo. Eu recomendo que você deixe aqui, de imediato, se for uma única URL. Se for mais, eu aconselho você a clicar aqui na terceira opção, que ele vai passar alguns dias para indexar essas URL. Você pode traduzir aqui, se estiver usando o Google Chrome, botão direito, traduzir para o português. Fica mais fácil de você compreender. Aqui ele diz que você vai indexar uma URL por dia e aqui vai fazer um gotejamento. Eu, quando é muitas URLs, eu deixo aqui em gotejamento. Outro detalhe, aqui já tem uma URL, porque eu já tinha feito com uma URL, mas você vai ter 20 URLs por dia para fazer a indexação. Pode parecer pouco, certo? Eu estou usando aqui um método grátis, por isso ele não oferece muitas URLs, fazer a indexação de muitas URLs. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode criar 5 contas, por exemplo, aqui nesse site, e usar essas 5 contas, somando vai dar 100 URLs por dia. É uma alternativa. Logo em outro vídeo, eu vou mostrar a vocês como, em um único e-mail, criar vários e-mails, vários outros e-mails. São os e-mails, aliás, lá no Outlook, certo? Para que você não crie várias contas, para você fazer várias contas no Outlook, você, em um único e-mail, vai ter vários outros e-mails. Beleza, pessoal? Bem, voltando aqui, depois que você colocou a URL, você vai aqui adicionar link. O processo é bem simples. Pronto, adicionou o link, o link já foi adicionado, aí você vai esperar o processo terminar. No outro dia, eu venho aqui e dou uma olhadinha se o processo já foi concluído. Esse daqui é uma das alternativas. Existe outro site também, pessoal, aqui, o EliteLinkIndex.com. Você desce aqui, ele tem vários planos pagos, mas aqui embaixo tem um plano free, onde ele vai indexar 50 URLs por mês. Aí você faz um cadastro aqui também e já utiliza ele para somar com o link central, entendeu? Se você vir aqui no Google e colocar link, não, colocar index, index link, você vai ter vários outros sites, entendeu? Você faz uma pesquisa e vê qual os que oferece plano grátis. Aí você vai fazendo cadastro e sumando. Daqui a pouco você vai ter um monte de site fazendo indexação por você de forma grátis, entendeu? Para quem está começando e não tem dinheiro para investir, a alternativa é essa. Não tem para onde correr, não. Agora, depois que você está ganhando dinheiro, você vem aqui, contrata um plano desse aqui, que faz... Você indexa 10 mil URLs por mês. Aí o bicho pega, mas no começo você tem que fazer isso. Não tem jeito, não. Você tem que procurar formas alternativas e essa é uma das formas. Certo, pessoal? Depois do link, voltando para o nosso vídeo aqui, nosso assunto, depois do link central, eu também utilizo esse site aqui. É o pingui.com. Aqui ele vai... Aqui é o seguinte. Vou clicar aqui no botão direita aqui também para traduzir. Aí vai pedir uma URL. Vou pegar aquela mesma URL que eu usei no link central. Clico aqui dentro. Vou colocar uma palavra-chave ou título. Isso aqui também você pode fazer para seus vídeos, não só para os sites. Está inteligente aqui dentro. E aqui, ele manda você escolher uma categoria. Se a minha categoria é relacionada, o artigo que eu escrevi é relacionado a bem-estar, eu clico aqui. Se é um site de relacionamento, de casamento, eu venho e clico aqui. Vai depender da relação que a categoria tem com o artigo que eu escrevi. Eu vou clicar aqui em bem-estar, mas você pode escolher mais de um, se eu não me engano, pode escolher três alternativas aqui. E pede para colocar esse catch-up aqui. Abre o A, T, C, H, R, T. E você clica aqui em ping. Deixa eu ver aqui o que ele diz. Traduzir. Fala na verificação humana. Deixa eu colocar aqui novamente, pessoal. Que ele... Não sei se foi o capture que eu fui colocar aqui e não deu certo. Eu erro muito esse capture. Pronto. Já está marcado aqui. Deixa eu botar essas letras aqui novamente. Deixa eu ver aqui. D, D, O, M, N, A, C, A, R, Z, R. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. O processo agora vai. Vou dar um pause aqui nesse vídeo. Espero que vai demorar um pouquinho aqui. Mas logo, logo vai estar começando o processo. Ele vai fazer o que esse site? Ele vai pingar sua URL em vários outros sites aqui do Google. Com isso, ele força o Google a indexar essa URL rapidamente. É que nem eu estou falando para você. Não vai esperar pelo Google, não. Porque o Google, ele não vai indexar sua URL de imediato, não. Vai levar um tempão. E não é isso que a gente quer. Quanto mais rápido o indexar, melhor para a gente. Enquanto faz aqui o processo, pessoal. Outro site muito bom que eu encontrei esses dias. Esse site aqui. O MassiPingo. Eu uso ele tanto para indexar URLs de meus sites, como os meus vídeos. Qual é a vantagem desse site aqui? É que você pode colocar várias URLs. Para cada URL, ele vai fazer o pingui em 60 sites. É muito bom. E é grátis, pessoal. Totalmente grátis. Certo? Eu venho aqui, pego essa URL novamente. Vou aqui e colo ela. Aqui eu coloco a mesma palavra-chave lá. E dou um start pinguim aqui. Olha como é rápido. Ele diz aqui, vai fazer a indexação em 59. Vai fazer... Vai indexar em 59 sites aqui no Google. Ele vai pingar essa URL em 59 sites. Certo, pessoal? Está vendo aqui como é... É uma beleza esse site. Depois que eu encontrei ele, eu estou utilizando ele sempre. Todos os dias eu utilizo esse site. É muito bom mesmo. Aqui no pingui.com já terminou o processo. Quando ficar assim é porque terminou o processo. Aí você está aqui, ó. Pingui processo completo. Você pode fechar. Aqui no masspingui, demora um pouquinho. É só você vir no Google aí e digitar masspingui.com. Aí se você colocar 5, 6 URLs, ele vai fazer o mesmo processo. Vai indexar em 50... Vai fazer o processo em 59 sites diferentes. Aqui já terminou também. Ele fez 59, mas você pode colocar aqui várias URLs. Eu vou passar um macete aqui também, pessoal. O que você pode fazer. Nesse site aqui. Eu não sei. Nesse aqui que eu ainda não... Não vi isso acontecer. No masspingui. Masspingui. Mas no... Naquele outro, no pingui.com. O que acontece? Acontece de você começar a usar aqui. Se você usar muito. Ele dizia que você já usou a quantidade que estava disponível para usar de forma grátis. Aí tem uma maceta aqui que você pode fazer. Eu tenho uma extensão chamada... Essa extensão aqui chamada Zemat. Eu clico aqui, ó. Em... Porque ela está desligada aqui. Ela está em off. Eu clico nela aqui. Ela vai... O país é a Germânia. Ela vai fazer com que... É... O site reconheça... Que eu sou como se eu fosse outro usuário. E como se eu estivesse em outro país. Então... Eu vou poder fazer todo o processo... Novamente. Sem nenhum problema. É só você vir aí no Google e digitar Zemat. Zemat. E... Ela é uma extensão para o Google Chrome. E está lá ela. É uma alternativa também que eu utilizo para fazer o processo muitas vezes. Aqui nesse site. Eu uso essa extensão. E ela é muito boa. Me ajuda bastante. Tem várias outras. Mas é o que eu utilizo. Aqui no meu computador. Essa aqui é bem facinho de lidar com ela. A gente está lá também. Então eu utilizo essa. Essa é uma alternativa também aqui para você utilizar. Não só aqui. Mas por exemplo. Em sites de busca de palavras-chave. Que são pagas. Que você tem uma quantidade... É... De uso. Você pode fazer três pesquisas por dia. Por exemplo. Aí você vem aqui. Ativa essa ferramenta. O Zemat. E você pode fazer várias outras pesquisas. É só mudar de país. Aqui ó. Vai mudando de país. E fazendo suas pesquisas. É que nem eu falei para vocês. Se você não tem recurso. Está começando. Você tem que procurar alternativas. Você pode deixar de fazer. Deixar de fazer. Você não pode não. Agora. Procurar alternativas. Para fazer de graça. Enquanto você tem condições para fazer. Você tem que fazer cara. Você tem que enfrentar. Certo? Então pessoal. O vídeo foi esse. É um vídeo rápido aí. Quer dizer. Não foi tão rápido assim. Mas o vídeo foi esse aí. Espero ajudar vocês. Se gostou do vídeo. Dê um like aí. E se inscreva no canal. Eu vou estar. Postando vários outros vídeos aí. Relacionado. A marketing digital. A sites. A YouTube. Tudo que eu faço hoje. Para ganhar minha grana aí na internet. Valeu pessoal. Obrigado. Até a próxima. E aí E aí